Olá galera, eu já tô gravando um vídeo aqui no canal e hoje eu já tô gravando um vídeo negativo Pra vocês terem a experiência, experiência como que é Olha, é muito estranho, ó gente, meu rosto é horrível no negativo, olha isso É horrível meu rosto no negativo, ó Olha isso, não, a TV não é dessa cor, não tem preto aqui galera Não, não vou gravar tudo pra vocês de negativo Olha isso Tudo, olha aquilo galera Isso aqui não é azul, isso aqui não é coisa, isso aqui é verde, isso aqui é laranja Não é dessa cor, essa coisa, ó Não é dessa cor pano, não é dessa cor do garfo Não é dessa cor piná, não é dessa cor Isso não é nada, galera Vou gravar um vídeo e mostrar meu cachorro no negativo, ó Não é nada desse jeito Não é azul, essa coisa Olha como que é as letras no negativo Idêntico, olha aqui, ó Muitos Os tênis, sapatos, rosa Que virou prata O ventilador que virou preto Meu Deus, galera Esse mundo tá cheirando Galera, meu rosto é horrível Negativo Eu nunca vou gravar Eu nunca vou gravar a Call of Duty Fortnite negativo Porque senão vocês não conseguem ver Mano, mas essa foi a experiência com vocês Espero que vocês tenham gostado E, ó, falou muito like de negativo, hein? Muito like de negativo E mesmo isso de negativo Vou até o final do ano Tchau E quem quiser que eu gravo O meu cachorro Que fica Lá Tá sépia agora Olha isso Larincha Isso aqui Até doido Quem quiser que eu gravo Com o meu cachorro Lá fora Negativo dessa cor Mano, olha a cor da minha unha Que fez Vindo negativo Tá, galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o seu link Seu like aqui embaixo Então, falou Like negativo O meu inscrito negativo Até o final do ano Tchau